Olá, escangalhados! Olá, escangalhados! Vocês estão em casa, eu tenho certeza disso. Você pensou que o ano ia começar depois do carnaval e o ano não começou? Mas, enfim... Estamos aqui juntos, na mesma vibração. Sigam as orientações sanitárias, fiquem em casa o máximo que puderem. Hashtag fiquem em casa. Respeitem esse isolamento social. E a gente quer aproveitar também e agradecer ao governo do Estado pela oportunidade, em nome do governador Flávio Dino, do secretário de Cultura Anderson Lindoso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Está levando o nosso som para vocês. E, como dá para perceber, hoje a escangalhada está reduzida, a gente não pode trazer a banda toda, mas o sentimento e a energia e a saudade são as mesmas. Em breve, todos juntos no palco novamente. Vamos nos escangalhar! Simbora! Simbora! Se não existisse o sol, Como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o mar, Como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, O homem viveria na escuridão, Mas como existe tudo isso, meu povo? Eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo? Eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Céu azul, rio anil, dorme a serpente Céu azul, rio anil, dorme a serpente Levanta-me, serpente Põe tua lente de contato Mira dos mirantes Os piratas não param de chegar Vem, vem ver como é que é Vem sacudir ilha grande Vem dançar Vem dançar Vem! Olha, deve te esperar na casa de Nagô Olha, deve te esperar na casa de Nagô Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Pra nunca mais na cidade dormir Pra nunca mais na cidade dormir Acorda, mademois, ele serpente Desfila na rua da inveja dessa gente Vem que o touro encantado Já te espera acordado Ouve o coro do meu batalhão pesado Matraca de mão aí de casa, vem! Acorda, milady, vem ver São João Vem cá, vem dançar Com teu gazumbá Desperta do sono Derrama veneno Faz tu afusar O teu carnaval, vem! Olha, deve te esperar na casa de Nagô Ai, deve te esperar na casa de Nagô Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Pra nunca mais na cidade dormir Pra nunca mais na cidade dormir Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Pra nunca mais na cidade dormir Pra nunca mais na cidade dormir Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Eu quero ver, eu quero ver a serpente acordar Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Eu quero ver, eu quero ver a chambente acordar Eu quero ver, eu quero ver a chambente acordar Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Escangalhada! Começou São João. Quando a gente se encontrar de novo, inclusive, tomara que já seja pra fazer São João fora de época. Saudade, né, minha filha? Saudade de um arraialzinho. Saudade de um arraial, minha filha. De um bloquinho de rua. Sim, bora. Sim, bora. Posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido no radinho De filha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sobre feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Somnifer a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido num radinho de piá Pra te sintonizar sozinha Numa ilha, vem São Luís, ei! Só me ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Só me ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Vem São Luís, vem Maranhão, se borrou! Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido num radinho de piá Pra te sintonizar sozinha Numa ilha, vem! Só me ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Só me ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Uh, 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 uh Chega de lágrimas Chega de lágrimas Eu vou meter o pé na estrada Me livrar de você Da sua cara, 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 cara Chega de lágrimas Me livrar de você Demônica Sátira Vibora Uh, uh, uh Uh, uh, uh Palma na mão, palma na mão Chega de lágrimas Eu vou meter o pé na estrada Me livrar de você Da sua cara, 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 cara Chega de lágrimas Me livrar de você Demônica Sátira Sátira Vibora Todo mundo que tá em casa aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Escanalhada Chega de lágrimas Chega de lágrimas Eu vou meter o pé na estrada Me livrar de você Da sua cara, 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 cara Chega de lágrimas Chega de lágrimas Chega de lágrimas Eu vou meter, meter, meter Meter, 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 meter Eu vou meter, 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 meter Eu vou meter, 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 meter Eu vou meter Uh, escangalhada Saudades, bloquinho Saudades, bloquinho Simbora, escangalhada Canções de resistência Canções de resistência É nóis A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico Que vai de graça pro subemprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Que tem de faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabra que não se sente revoltado porque o revólver já está encatilhado O vingador é lento, mas muito bem intencionado Esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado E mesmo assim ainda guarda o direito De algum antepassado da cor, brigar por justiça e por respeito De algum antepassado da cor, brigar sutilmente por respeito De algum antepassado da cor, brigar por justiça e por respeito De algum antepassado da cor, brigar A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra E vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico E vai de graça pro subemprego e para os hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra A carne mais barata do mercado é a carne negra Brigar sutilmente por respeito De algum antepassado da cor Brigar por justiça e por respeito De algum antepassado da cor Brigar, brigar, brigar 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 secretário de Cultura, Anderson Lindoso, nesse projeto massa demais, Conexão Cultural. Tamo junto. Vamos fazer agora uma sequência das mais pedidas por vocês, tanto no boquinho quanto no arraial da escangalhada, para matar a saudade. Atira, covarde! Simbora. Simbora, escangalhada! Atira, covarde! Ei, vou deixar como está, vai ser mais uma história infinita, quem sabe até vivemos uma vida, se nos sentirmos sós, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas, se não lembrares mais, Melhor recomeçar, eu vou seguir o meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro, não podemos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas, se agora não dá mais, pra viver e amar como antes, talvez com medo de querer, mas não vê, o amor não se esconde, mesmo o silêncio pode se ouvir ao longe, não se pode, não se pode negar o amor, só entregar-se, esse planeta de cores. É difícil pra nós dois, também é muito injusto cobrar-nos, Se a lembrança sempre vem, nos emocionam as coisas que eu dizia, e hoje com o remorso me lembro, que faziam você chorar. Mas, se agora não dá mais, Atenção esgralhada, solta a voz, vem aí de casa, vem! Vem! Mas, não vê, o amor não se esconde, mesmo o silêncio pode se ouvir ao longe, não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Mas, por que não vê, o amor não se esconde, mesmo o silêncio pode se ouvir ao longe, não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Que é o nosso amor. Escangalhada! As mais pedidas por vocês! Não se foge, não se pode negar o amor, só entregar-se. Esse planeta de cores. Esse planeta de cores. Escangalhada! Batando a saudade! Saudade dos crushes com Tatinho, né, rapaz? Olha, vocês aguentem o fogo de vocês aí. Mantenha esse isolamento social, pelo amor de Deus. Dança agarradinho. Saudade de quando a gente se aglomerava, né? E quando a gente se aglomerava, vocês sabem que o negócio era... É, é massa. Parece uma rosa, De longe é formosa, É toda recalcada, A alegria alheia incomoda, Venenosa, Eva venenosa, É pior do que cobra cascavel, Seu veneno é cruel, É, 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 é... De longe não é feia, tem voz de uma sereia, cuidado não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque, venenosa, erva venenosa, erva, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, se coça como louca, a chara tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau, e até só todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Como um cão danado, seu grito é abafado, é vio, é mentirosa, meu Deus do céu, como ela é maldosa, venenosa, erva venenosa, erva, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, se coça como louca, a chara tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau, e até mal, detesto a todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, er, 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 longe não é feia, tem voz de uma sereia, cuidado não lhe toque, ela é má, pode até lhe dar um choque. Venenosa, erva venenosa, erva venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, er, 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 se coça como louca, a rachada tem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau, detesto a todo mundo, não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Escangalhada, 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 Simbora escangalhada É essa que foi uma das músicas mais pedidas pela galera Simbora relevar o carnaval Simbora escangalhada Eita que saudade, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem, meu amor É o final da odisseia terrestre Sou Adão Eu sou Adão E você será a minha pequena Eva Eva, o nosso amor Na última astronauta Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Vai lá baixinho Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem, meu amor É o final da odisseia terrestre Eu sou Adão Eu sou Adão E você será a minha pequena Eva Eva, o nosso amor Na última astronauta Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço distante Afinal, não há nada mais Que um céu azul pra gente voar Sobre o rio Perute e o Madagascar Toda a Terra reduzida a nada, a nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor É o final da odisseia terrestre Eu sou Adão Vamos lá, vamos lá Minha pequena Eva Eva, o nosso amor Na última sonave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me volte com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eva, o nosso amor Na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E a força A força pra viver Minha pequena Eva Ai, que saudade escangalhada Eva Reforçando a nossa mensagem A escangalhada é muito mais do que um bloco de rua A escangalhada é um movimento, é uma ideia Feita por maranhenses Prega a diversidade, o respeito à mulher Ao negro, ao pobre A inclusão de todos Que vislumbra uma cidade ideal Onde todos nós possamos viver felizes Respeitando uns aos outros Em paz, felicidade Longe de covid Longe de todos os vírus E os males Vamos fazer a nossa canção Uma canção de amor Uma canção que fala de resistência Uma canção que fala de esperança Sim Dias melhores Dias melhores virão Sem dúvidas Tudo vai passar Vai passar Tudo cambia Simbora Eu não quero ver o ódio nas esquinas Na cidade que eu ando com as meninas E caminhar a meia-noite A luz de velas pra enguerrar Sonho que não era o meu Mas era o dela Eu não quero ver armados nas esquinas Consumindo a minha alma levemente Leve feito a luz Leve minha voz Leve minha luta Só não me deixa respirar Viva a maresia dos fortes Surgem ventos ao norte Anunciando um novo dia Trilha a horizonte e a sorte Vamos lutar contra a morte Anunciada em nossas vidas Viva a maresia dos fortes Surgem ventos ao norte Anunciando um novo dia Brilha a noite Sonho de a sorte Vamos lutar contra a morte Anunciada em nossas vidas Viva Marielle 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 Viva Marielle 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 Pessoal, eu acho que no momento em que a gente tá passando hoje em dia Lutar por resistência, resistência da mulher A resistência da mulher que se reflete na figura de Marielle Franco Que nos foi tirada, quem mandou matar Marielle Mas Marielle virou semente Marielle, somos nós, mulheres, mães, filhas, irmãs, somos todas nós Viva Marielle Franco, viva as mulheres, viva as mulheres negras Simbora, escangalhada Eu não quero ver o ódio nas esquinas Da cidade que eu ando com as meninas E caminhar meia-noite a luz de velas pra enterrar Sou eu que não era o meu, mas era o dela Eu não quero ver a patos nas esquinas Consumindo a minha alma levemente Leve feito a luz, leve minha voz Leve minha luta Só não me deixa respirar Diga Marielle, Marielle, Marielle Viva Marielle, Marielle, Marielle Viva Marielle, Marielle, Marielle Viva Marielle, Marielle, Marielle Obrigada gente Beijo grande da escangalhada Beijo escangalhada, até a próxima A gente tá morrendo de saudade Obrigada Cuidem-se, protejam-se Fiquem em casa Hashtag Fiquem em casa Fiquem em casa Fiquem em casa Tchau Beijo escangalhada Beijo escangalhada Beijo escangalhada Beijo escangalhada Que delícia Beijo gente, até a próxima Beijo escangalhada